E aí pessoal, beleza? Aqui é o Primo Cripto novamente com vocês para mais um vídeo Antes de começar esse vídeo eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem aquele like aí para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza? Então vamos para o vídeo aí Eu vou abrir o CoinGecko aqui A capitalização de mercado hoje está em R$ 2.718.000 O Bitcoin está em R$ 57.154 O Ethereum R$ 4.300 Solana R$ 207,60 XRP R$ 0,97 de dólar Cadê? Cadê a VET? VET, VET, R$ 11 centavos de dólar E é isso aí, deu uma subidinha aqui Deu uma melhorada aí, mas ainda está meio devagar, né? Eu acho que o próximo mês aí vai ser gigante para a gente Fica até o final do vídeo aí Que no final eu tenho uma surpresa para vocês aí, beleza? Então vai acompanhando o vídeo aí E vou deixar uma surpresa por último aí No Twitter aqui, ó Baleia XRP XRP Muitas pessoas, especialmente novatos Que possuem XRP Pensam que não iremos 10 vezes É assustador que eles acreditem que XRP está morto Eles vão perder Nós venceremos XRP Então o segredo disso aqui é paciência, né? Como ele disse aqui, ó Que tem pessoas que não estão acreditando Que às vezes desanimam Mas a ciência recompensa a gente aí Quem espera, né? Aí eu vou mais um tweet aqui Do mesmo, né? Do Baleia XRP aqui também, ó XRP Tudo está apontando para o mês de dezembro Estou pronto para um XRP De 10 a 13 dólares, hein? Olha aí, ó Tomara que seja isso mesmo, hein? Tomara que seja isso Que é excelente, hein? Ou até mais, né? Porque o ASEC está segurando a gente aí, né? Vamos ver IVPRI XRP Dezembro de 2017 22 centavos de dólar Janeiro de 2018 XRP 3 dólares e 84 Não perca a fé Está vendo a diferença, ó? De 22 centavos de dólar Em um mês Ela foi para 3 dólares e 84, ó Você tem uma ideia Do tamanho disso E agora ela tem muito mais É... Parceria por trás Tudo um ecossistema grandão aí Perto do que era em 2017 Que não tinha nada, né? Hoje ela tem tudo isso daí Então quer dizer Ela vai valorizar muito mais Para quem tem paciência Esperar aí, né? Porque hoje ela tem muito mais Empresa por trás Da Ripple, entendeu? Tem tudo isso daí Parcerias São coisa grande aí Bancos centrais Aqui o XRP Bust aqui, ó Colocou uma imagem De zoeira aqui De Natal aqui E escreveu Dezembro será um mês Dezembro será um mês explosivo Para o XRP O XRP Olha aqui, ó Olha aqui, ó Saiu da... Volca do ex-presidente do CFTC Galera Olha isso Olha o dólar aqui, ó XRP é uma nota Explorando os testes Heavy Decrease De Giancarlo Vamos ver, né? Eu tenho quase certeza Que é uma moeda Também, né? O XRP Porque Só essa SEC aí Que atrapalhou Criptobull Tuitou aqui Isso é enorme Um relatório do JP Morgan Enviado aos investidores Do início deste mês Colocou o processo XRP SEC Ripple Sobre os holofotes E concluiu Que uma vitória Colocaria o cripto ativo No caminho Para a adoção convencional Processo de IPSEC Todos os usuários JP Morgan Aqui Economia Aqui, ó Tem que ficar Vai ter um Acho que vai ter uma reunião Parece lá, né? Que eu tava vendo aqui Aí a matéria tá aqui, ó Tá vendo? Tem uma reunião importante Lá com o JP Morgan Vamos ver o que vai acontecer Aí, né? Mas eu acredito Que a vitória da Ripple Está muito perto aí, pessoal Hum Deixa eu ver Aqui é o mesmo, né? De processo de IPSEC Todos os usuários JP Morgan Cripto econômico Foram amanhã, ó É amanhã Que vai ser Então, vamos ficar de olho Aí que eu acho que Estamos perto de uma explosão, hein? Essa matéria aqui, ó Especialista Quem postou ela aqui, ó Ripple EG Especialista da Goldman Sachs Disse que Ripple Tem potencial de mudar o mundo, ó Que beleza, hein? Vou até abrir aqui, ó Olha lá, ó Especialista da Goldman Sachs Ripple tem potencial para mudar o mundo Moeda pública O Ripple Redefinirá os pagamentos Online Peraí A Ripple Redefinirá Redefinirá os pagamentos Online E acredito que a Ripple Provavelmente se tornará Público Assim que o processo Da SEC for resolvido As principais vantagens De uso O protocolo Ripple São velocidade E risco reduzido O XRP É um substituto Do Swift Galera Isso aqui é enorme Que é caro E lento Isso é verdade mesmo Já vi Algumas postagens De reclamações Do Swift Porque também ficou Ultrapassado Nessa tecnologia Agora a tecnologia nova É tudo Mais rápido Escalável Entendeu? Então a Ripple Tem tudo isso daí Mais barato Então Isso aí é só questão de tempo Que vai mudar O futuro do XRP A Ripple É apoiado Pela empresa japonesa De serviços financeiros De Holds O Banco Espaço Santander Mas também Por empresas líderes De capital de risco Incluindo Andresen Horwitz Litzbetter No inglês é uma beleza Mas tudo bem Vamos lá Aqui ó Tempo de espera A notícia do Bitcoin Aqui ó O Bitcoiner Pairy Horwitz Em sinal em julho de 2014 Como moedas fiduciárias Entrarão em colapso Conforme o mundo Caminha para a adoção Do padrão Bitcoin Aqui ó Ataque especulativo Entenda como o Bitcoin Vai colapsar As moedas estatais Olha que beleza O mundo vai ser só Em criptomoedas Nos próximos anos É só Isso que eu digo Vamos para mais um tweet Aqui ó Da Binance A MicroStrategy Compra 7 mil Bitcoins Participação total De MicroStrategy Agora é de 121 mil E 44 Bitcoins Em ó Acho que se eu não me engano Eles são os maiores Detentores de Bitcoin Aí né Se alguém souber Me falar se é isso mesmo Deixa nos comentários Aí Mas eu acredito Que é isso sim Aí ó Olha o tanto Que os caras tem Imagina velho Olha né Gigante Aí eu peguei uma notícia Aqui ó Da Solana né Que as vezes eu falo Ela no Market Cap lá Solana Quinta maior criptomoeda Do mundo Chega ao mercado Bitcoin Com alta de mais de 12 mil por cento No ano E ela subiu Com força ainda Quem investiu nela No começo do ano Deu bom Subiu pra caramba Essa Solana Que isso é louco Top demais E vai subir Muito mais ainda Aqui teve uma Notícia do Exame Invest Aqui ó Do Felipe Dantas Aqui Ele é especialista Em criptomoedas E ele indicou As moedas Que ele compraria Com 10 mil reais Hoje aqui né Vamos ver Quais que são Aqui ó Ele colocou Ele colocaria Assim Mil reais Em cada uma Aqui né O caso Faton Solana Enrode Avalanche Radix Shilink Polkadot Ele colocaria Mil Aí ele investia 2 mil Voltados No metaverso Mais mil Nessa aí Luvium Dark Frontiers Dark Mil Wonderland Mil Totalizando 10 mil reais Essa é a divisão Dele né Ele que fez Isso aí Se alguém quiser Acompanhar ele Mas Aí vocês fazem As suas escolhas Né E agora É a surpresa Que eu deixei Para vocês Por último Aqui ó Um sorteio Da Binance Aqui ó Estão dando Um Doge Tesla E 50 mil Dólares Em Doge Qual você Quer para Entrar Retweet Siga Elon Musk Binance Cz Binance Tenha uma conta Kit Binance Tweet Tweet De Prêmio Você Quer Por Porque Com Hashtag Nossa Resposta Favorita A cada Time Vai Ganhar Então Tá Ele falou Aqui Que a Melhor Resposta Que tiver Aqui Seguindo Esses Passos Aqui Vai Ganhar Esse Prêmio Aqui ó E é Um Grande Prêmio Caramba Olha o tamanho Do prêmio E Eu vou Deixar O link O link Da descrição Da Binance Que você Abri a conta Lá Você ganha 5% De desconto Em todas As taxas De trade Tá na Descrição O curso Mestres Do Bitcoin Que ainda Tá na promoção Black Friday 50% De desconto É Eu também Vou deixar O link Na descrição 50% De desconto Black Friday Ainda Curso Do Mestres De desconto 3.0 Augusto Bex Ele ensina Tudo aqui Como eu já falei Algumas vezes Se alguém quiser Adquirir O link Tá na descrição O que mais Que eu posso Dizer Aqui Que Isso aqui Não é Nenhuma Recomendação De compra E venda De ativos Vocês Tão Suas próprias Escolhas Aí E Vejam Analisam Os outros Youtubers Aí O pessoal Amigo nosso Aí E Não se esqueça De se inscrever No canal E deixar o like Aí Pra gente Continuar Trazendo Conteúdo Pra vocês Beleza Por hoje É só Esse vídeo E Um abraço A todos Aí Obrigado Pela Pela audiência Aí pessoal Valeu Fui Tchau Tchau